Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou trazer duas formas de fazer cartão para o dia dos namorados. Se vocês querem aprender, vem comigo. Para começar eu peguei uma folha de papel físico, dobrei ela ao meio, tem que dobrar bem direitinho, as pontinhas ficarem bem certinhas. Depois você vai pegar essa folha, essa mesma folha, depois de cortar, você vai fazer, vai dobrar ela ao meio novamente. Aí eu peguei um coração que eu fiz no EVA, eu vou deixar aqui em cima nos cards o vídeo onde eu ensino a fazer perfeitos corações de EVA. Aí eu peguei um pedacinho de EVA também, bem pequenininho, o molde eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom gente? Passei cola, eu estou usando essa cola aqui, aí vocês podem usar cola quente, que dá super certo também. Aí você cola aqui, ó, no cantinho, desse ladozinho aqui, aperta e você vai colar o coração em cima. Passa a cola também no coração. Aí já aqui eu já usei a cola quente, tá? Porque o EVA, com o EVA com a cola quente eu acho que fica melhor e que seca mais rápido. Aí, ó, eu vou pegar, peguei e coloquei o coração aqui em cima. E aí, ó, olha como é que ficou, já tá o coraçãozinho. Aí agora, gente, eu peguei uma caneta permanente, você pode utilizar na cor que você quiser, eu resolvi fazer na preta mesmo. E aí eu escrevi aqui a palavra amor, mas você pode escrever qualquer palavra, tá bom? Tem que ser uma letra bem desenhadinha, vai ficar bem bonito. Aí, ó, gente, olha como é que ficou o cartão. Então tá prontinho o cartão, olha que lindo que ficou. Agora eu peguei um outro pedaço da folha, aquele outro pedaço que sobrou, vou dobrar ao meio, ó, dessa forma aqui. Dobro ao meio, tá vendo? É a forma que a gente vai fazer aquele primeiro, é igual essa daqui também, tá, gente? O molde eu vou deixar na descrição do vídeo do tamanho tudo certinho, tá, gente? Lá no meu blog. Colei, ó. Aí eu vou pegar e colar aqui na folha, peguei um outro também que eu fiz igual e vou colar aqui também. Um do lado do outro, tá vendo? Parece que são dois olhinhos, mas não são. Aí eu peguei um molde, aí eu fiz esse desenho de um quebra-cabeça e vou colar aqui em cima. E vai parecer que ele é meio 3D. E aqui embaixo eu vou escrever uma frase, que eu escrevi, você me completa. Mas você pode escrever a frase que você quiser, afinal é pro seu amor que você vai entregar esse cartão, né? Tá vendo, gente? Bem fácil de fazer. E ficou assim, gente. Olha que legal. E tá aí, gente, as duas ideias de cartão bem bonito para o dia dos namorados. Se vocês gostaram desse vídeo, dê seu like, comente, compartilhe em suas redes sociais. Fiquem com Deus, beijoca, tchau, tchau. Feliz dia dos namorados pra todos. Fiquem com Deus, beijoca, tchau, 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 tchau.